Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Construa Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre a indústria 4.0. E o que é importante você saber a respeito da indústria 4.0? A começar pelo fato de que essa é considerada a quarta revolução industrial. A primeira foi com a máquina a vapor lá em 1700 e pouco lá, né? A segunda revolução foi a revolução da produção em série com os motores elétricos, né? E foram utilizados, por exemplo, nas fábricas da Ford, pelo Henry Ford, que foi o idealizador da produção em série. E nós temos a terceira revolução industrial que veio com os sistemas de automação e isso já foi um grande avanço. E agora nós vivemos a era da automação inteligente, né? A era da alta conectividade, onde modelos cibernéticos, modelos de inteligência artificial são conectados ao meio físico, para que máquinas e equipamentos tenham ali um comportamento modelado no meio virtual. Isso é que é a revolução 4.0, a considerada a quarta revolução. A quarta revolução tem quatro pilares, é importante você conhecer esses quatro pilares que dão o tom da indústria 4.0, a começar pela internet das coisas, ou a IoT, do inglês, Internet of Things. Então, talvez você já tenha visto pessoas que conseguem acionar o ar-condicionado da sua casa, do próprio celular, uma hora antes de chegar em casa. A pessoa está vindo do trabalho e aí ela vai lá no celular e aciona ali os comandos e consegue fazer ligar o ar-condicionado lá na sua casa para chegar e a casa está lá geladinha. Então, a internet das coisas é isso, é a capacidade de fazer coisas funcionarem a partir da internet. Essa câmera que eu estou usando aqui para gravar, para falar com você, ela tem esse recurso. Então, eu posso, por exemplo, acionar a câmera através da internet. Eu posso fazer coisas, a câmera obedece a determinados comandos que eu posso fazer do meu celular através de um aplicativo usando a internet, usando uma rede Wi-Fi. Então, isso é que é a internet das coisas e é um dos pilares da revolução 4.0, da manufatura avançada, como também você vai encontrar na literatura também esse nome, manufatura avançada, que também se aplica ao conceito de indústria 4.0. Então, é a partir desse recurso, dessa possibilidade de usar a internet como recurso para fazer as coisas funcionarem, que a central de comando de um determinado grupo pode acionar máquinas e equipamentos de plantas da mesma empresa espalhados pelo mundo inteiro. Então, você tem a produção, parte da produção num país, está lá no Japão e parte da produção está na Coreia, parte da produção está lá no Canadá e de um ponto específico é possível acionar e acompanhar todo o procedimento da comandos de produção para plantas da mesma indústria em diversos países. Então, isso é o que a internet das coisas nos proporciona e proporciona especialmente para a indústria. Outro pilar importante, o segundo pilar também da internet, perdão, da revolução 4.0, é os chamados CPS, ou seja, os sistemas cyber físicos, que é a possibilidade de modelar um comportamento, modelar um sistema, modelar um plano de produção ali no meio virtual e depois levar essa modelagem para o meio físico, de modo que máquinas e equipamentos tenham aquele comportamento que foi modelado no meio virtual. Então, o CPS é basicamente a conexão entre o virtual e o físico. É quando eu modelo ali em meio virtual um sistema, um plano de produção, um comportamento modelável ali no meio virtual e ele se conecta com o meio físico para que fisicamente as máquinas possam produzir aquele, reproduzir aquele comportamento que eu desenhei lá no meio virtual. Então, o CPS é também um dos pilares aí da indústria 4.0. O terceiro pilar da indústria 4.0 é o Big Data, que são conjuntos de dados enormes. A indústria 4.0 funciona a partir da utilização de sensores, as máquinas têm sensores em todos os pontos críticos e ali é possível gerar dados o tempo inteiro, em tempo real, de todos os aspectos da produção. Então, é possível saber tudo o que se passa no processo produtivo, em toda a cadeia, em toda a linha de produção, independente de onde está a planta, de onde está sendo produzido, se está num país ou se está no outro. Aqueles sensores mandam informação o tempo inteiro, estão o tempo inteiro gerando dados que são transformados em informações para a tomada de decisão. Então, o Big Data é também um grande pilar da indústria 4.0, na medida em que gera dados o tempo inteiro, uma enormidade de dados o tempo todo, para auxiliar a tomada de decisão e para acompanhar em tempo real todo o processo produtivo. O quarto pilar da Revolução 4.0, ou da indústria 4.0, ou manufatura avançada, como você achar melhor, é a proteção desses dados. Os dados, eles são valiosos, são informações valiosas. E, olha, na Europa, por exemplo, a Europa gasta 4 bilhões de euros por ano só com a proteção de ataques aos bancos de dados, ataques cibernéticos. Então, a proteção de dados é um dos pilares também da indústria 4.0, porque se produz muitos dados e esses dados, se forem violados, podem gerar prejuízos enormes. Os danos são enormes. Tanto ataques externos, através dos crackers e hackers do mal, digamos assim, como também internamente é importante ter o acompanhamento de todo o protocolo de acesso das pessoas e toda a movimentação das pessoas dentro dos sistemas ERPs lá nas empresas. É assim, por exemplo, que você impede que alguém possa alterar, digamos, com um acesso indevido, alterar o seu contra-cheque para receber um valor maior do seu pagamento. Então, é importante que a proteção interna também seja feita, a proteção dos dados, a proteção dos protocolos de acesso, as senhas, para que as pessoas tenham ali sua movimentação monitorada e que haja também um limite para os acessos que essas pessoas têm a determinadas áreas que são chaves. Então, o Big Data é também um importante pilar aí da indústria 4.0 e você como consultor empresarial precisa estar antenado, precisa ficar de olho em todas essas questões que estão aí mudando todo o cenário da produção, todo o cenário da manufatura e todo o cenário da atividade empresarial. Eu acredito que todas essas mudanças, todas essas evoluções abrem espaço para o trabalho de consultoria, abrem espaço para a atividade de consultoria, na medida em que é difícil acompanhar todas essas novidades, é muito difícil para o empresário manter dentro da sua empresa uma estrutura para absorver todas essas novidades internamente, é muito difícil fazer isso. Então, eu acredito que cada vez mais as empresas, as indústrias vão demandar serviços de consultoria exatamente daquelas pessoas que têm especialidade, que são especialistas em cada uma dessas muitas novidades que têm surgido aí com a quarta revolução. É importante você ficar ligado nisso e se você puder em se inserir nesse mercado, ministrando consultoria em algum aspecto ou em alguma dessas frentes de atuação que surgiram com a indústria 4.0, eu acredito que você vai fazer bastante sucesso e que você vai ter muita demanda nesse cenário que está se desenhando aí. Então, por hoje era isso, espero que você tenha gostado desse vídeo e se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores, aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto lá para conhecer o meu treinamento e se você tem o desejo de se tornar uma consultor empresarial, lá eu te ensino através de um passo a passo tudo o que você precisa saber para ingressar no mercado de consultoria e viver integralmente da consultoria empresarial. Por hoje era isso, muito obrigado por me assistir, um grande abraço e até a próxima.